Um cenário desolador. A forte chuva que atingiu Carapibus, no norte do Rio, deixou a área central e bairros do município debaixo d'água. Três dias após a tempestade, moradores e comerciantes ainda contabilizam os prejuízos. A água escoou em alguns pontos, mas ainda há muitas áreas alagadas. No centro, o rastro de destruição. Este carro foi parar em cima de um ponto de ônibus. A cidade decretou o estado de calamidade. Decretamos o estado de calamidade pública. Montamos o comitê gestor de crise. E estamos com o maquinário, nosso maquinário do estado, maquinário da prefeitura de Kissamã, na rua, fazendo a limpeza da cidade. Montamos um ponto de apoio para as pessoas desabricadas. Na verdade, dois pontos em dois bairros distintos. Estamos fornecendo suplementos, tudo aquilo que for necessário para o bem-estar e segurança dessas famílias. A enxurrada também invadiu a Igreja Matriz na Praça de Carapibus. Os bancos ficaram todos revirados em meio a muita lama. O mutirão de limpeza foi iniciado pelos pontos mais críticos para desobstruir as ruas. As equipes da Defesa Civil também prestam atendimentos às famílias afetadas. As vítimas das chuvas vão poder se inscrever no programa Recomeçar, que vai disponibilizar crédito de R$ 3 mil. Esse programa Recomeçar pode gerar para vocês, que tiveram as casas afetadas, irá gerar um crédito de R$ 3 mil. Será feito um aporte de R$ 3 mil para vocês. Vocês que tiveram as casas invadidas pelas águas. Uma equipe do Estado está se deslocando para Carapibus e amanhã eu irei acompanhar pessoalmente essa equipe nas casas de vocês, onde sabemos que vocês foram afetados. Esse recurso não é um direito de todos, mas tão somente das pessoas que tiveram as suas casas invadidas pelas águas. Além desse recurso, há também a possibilidade do aluguel social para aquelas pessoas que tiveram as casas invadidas, tomadas pelas águas, e que não têm condições de voltar. Diante do estado de calamidade em que se encontra Carapibus, o Comitê Gestor de Crise do Governo Municipal convocou os empresários da cidade afetados pela chuva para uma reunião, onde vão ser discutidas as medidas necessárias para o momento e a liberação de crédito. As aulas continuam suspensas. Em Conceição de Macabu, o trabalho de limpeza no município é realizado desde as primeiras horas da manhã. As famílias que foram afetadas são cadastradas nos programas sociais para receber auxílio. As vítimas devem procurar o centro de referência e assistência social para realizar o cadastro. A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social também recebe donativos. Macaé continua em alerta máximo. Um caminhão tombou próximo ao trevo da BR-101. Para reduzir os alagamentos, moradores abriram um canal na barra de areia que separa a lagoa de Imbocica do Mar. A autorização do Instituto Estadual do Ambiente só chegou à noite. As famílias desabrigadas são alojadas no Hotel de Deus. As linhas verde e azul, importantes vias expressas do município, permanecem totalmente bloqueadas. Na BR-101, há pontos com bloqueio no quilômetro 124, em Conceição de Macabu, e 144 em Macaé, no sentido Rio de Janeiro, e quilômetro 169 e 164 em Macaé, sentido Espírito Santo.